Eu queria a sua opinião sobre a importância da participação do Atlético na competição. Vocês estão voltando mais um ano, né? Qual que é a importância de começar aí, dar o pontapé inicial do ano aqui na Flórida? Então, é a terceira vez que o Atlético vem na Flórida Cup. Na primeira versão, nós fomos campeões, né? Eu estava aqui, me lembro bem, e foi muito bacana, foi muito importante para o clube. Eu acho que a Flórida Cup tem um objetivo, pelo menos do ponto de vista dos clubes, que é o de internacionalizar a marca, né? E os Estados Unidos hoje é um mercado muito, muito importante, está crescendo bastante. Então, para nós, sob esse ponto de vista, principalmente, é muito interessante. E como preparação também, né? Para tirar os atletas de lá um pouco, arejar um pouco a cabeça, né? E enfrentar times que, normalmente, eles não enfrentam pela frente, né? É verdade, é verdade. Isso também é muito interessante. E os atletas também gostam de fazer, né? Essa viagem, muito embora eles não tenham esse tempo para poder estar aí frequentando os parques, etc. Mas aqui, a Flórida é sempre muito bonita, é sempre muito interessante. E é uma forma de você também deixar os atletas mais próximos uns dos outros, sai daquele ambiente familiar e vive em um ambiente familiar da equipe, provavelmente, dita, né? O que a torcida do Galo pode esperar para 2018? Olha, o Atlético 2018 é um Atlético com pé no chão, mas nem por isso vai deixar de ser um Atlético forte. Nós estamos fazendo uma reformulação no elenco e trouxemos mais juventude, sem perder qualidade. Então, eu entendo que o time vai ser um time muito veloz, vai voltar a ser aquele Atlético que sempre sufocou seus adversários no Independência. Aquela máxima do Horto, com certeza, ela vai voltar. Muito embora a gente esteja fora da Libertadores, eu entendo que pode ser um ano em que o Atlético possa vir muito forte nos dois campeonatos nacionais, tanto a Copa do Brasil como, principalmente, o Campeonato Brasileiro, que é, sem dúvida nenhuma, aquele que eu, particularmente, mais almejo.